Tudo bem, André? Tudo bem, Miguel? Como é que está? Tudo ótimo. André, eu separei um de vídeos aqui do Haddad e algumas matérias para a gente comentar. Vamos lá. Coloca aí o primeiro vídeo do Haddad, por favor. Isso é importante porque para as famílias brasileiras, elas querem ter a segurança de que aqueles serviços públicos de saúde, de educação, de assistência, que são caros porque compõem, de certa maneira, a renda da família. Uma família que não tem plano de saúde, que não tem escola particular, a renda dela, de certa maneira, se compõe também desses serviços públicos que são universais do Brasil e que têm que manter oferta e qualidade no patamar estabelecido pela nossa Constituição. Então, o próprio investimento, aí investimento no sentido estrito da palavra, o investimento também ficava muito prejudicado nesses momentos, porque você tinha uma contração tão forte que você abandonava obras, como aconteceu agora, as milhares de obras paradas, porque você não tinha mecanismos anticíclicos que permitisse, por exemplo, você terminá-las, pelo menos. Para que você não tivesse o desperdício do dinheiro público. Então, todo mundo, com razão, reclamava muito de que você não tinha mecanismos de ajuste que dessem ao gestor público condições de gerir a coisa pública da maneira mais eficiente possível, sobretudo pensando nas famílias de mais baixa renda, que dependem mais do Estado para manter a sua qualidade de vida, às vezes, num patamar ainda muito inferior ao desejado e ao ambicionado pela sociedade brasileira. Então, a primeira preocupação era de estabelecer um mecanismo que corrigisse essa distorção. E, por isso, nós associamos, na nossa opinião, o melhor dos dois mundos. Você traçar uma trajetória consistente de resultado primário em que, necessariamente, a despesa vai correr atrás da receita, vai ficar... Receita vai crescer a uma taxa, a despesa vai crescer a uma taxa menor. E, portanto, você vai ampliar o espaço, digamos assim, de economia, justamente para dar sustentabilidade para as contas públicas, mas você não tem uma rigidez absoluta, porque as demandas sociais estão aí, precisam ser atendidas, mas de maneira responsável, do ponto de vista das contas, mas também do ponto de vista social. e essa diferença entre o incremento da receita, e muita gente, eu verifiquei nas redes sociais, muita gente perguntando, mas isso você pode inflar a receita para fazer um orçamento mais inflado do ponto de vista da despesa. Não porque a receita que vai ser... A variação de receita que vai ser observada é a que fecha em julho do ano antes da remessa do orçamento para o Congresso Nacional. Então, você vai estar ancorado, do ponto de vista da previsibilidade, você vai estar ancorado na receita realizada vis-a-vis do ano anterior. E vai projetar despesa à razão de 70% dessa receita já realizada. Pronto, pronto, terminou. Pode tirar, pode tirar. André, então, eu queria a sua opinião sobre esse arcabouço fiscal, o que você acha dele, e depois você puder explicar essa coisa dos 70%. Eu acho, na verdade, melhor explicar. Eu acho que é até mais importante do que a opinião nesse momento as pessoas terem uma noção do que se trata, o que está em jogo aqui, porque, de fato, ele redesenha tudo o que a gente entende por dinâmica de gasto. Então, não é uma mudança trivial. E ele tem alguns aspectos que ainda não ficaram claros, porque eu acho que, de fato, o Haddad não fez uma apresentação muito didática, ele não fez uma apresentação muito organizada. Ele fez, na minha visão, parece que ele já estava até respondendo as críticas que foram aparecendo ao longo da discussão do Marco com as pessoas com quem ele foi travando contato. E eu acho que, do ponto de vista da apresentação, talvez, para muita gente, pelo menos, tudo que eu vivi essa tarde, com muita gente me perguntando, vários veículos de imprensa tentando entender do que se trata o Marco Fiscal. Então, eu vou começar fazendo uma apresentação básica. E, como eu falei, meu filho está aqui e ele já está me chamando aqui. Então, volta aqui, Miguel, vai falando um pouquinho aqui só para eu resolver essa questão aqui com ele. Tranquilo, tranquilo. Vai lá, pode resolver. Enquanto isso, eu vou trazendo aqui algumas notícias importantes que eu até já tinha colocado aqui antes, que é a reação do mercado. Foi uma reação positiva, o dólar caiu, a Bolsa operou em alta. Eu até separei alguns comentários aqui. A repercussão na grande mídia desse Marco Fiscal. Aqui, ó. Regra Fiscal vai permitir que gastos com saúde, educação e emendas cresçam mais que os demais. Aqui a opinião do Felipe Salto, economista-chefe e sócio da Arra em Brasil. André, eu estava lendo aqui algumas repercussões na mídia, mas volta a palavra para você. Tá, então vamos lá. Então, o que a regra faz? Primeira coisa, ela estabelece pelo menos um nível mínimo de gasto, de crescimento real de gastos. Isso difere radicalmente com o que o teto fazia. O teto estabelecia o congelamento real dos gastos por 10 anos, renováveis por mais 10, então ao longo de 20 anos. Então, essa regra, ela muda isso. Todo ano vai ter um crescimento de gastos que pode ser pelo menos de 0,6%, de taxa de crescimento com relação ao valor gasto no ano anterior. Lembrem-se, é crescimento real, é acima da inflação. E pode atingir o máximo de 2,5% de crescimento real. Então, tem uma banda de crescimento que estabelece, ao mesmo tempo, um piso, mas também estabelece um máximo de crescimento nesse primeiro ciclo plurianual, que está previsto até 2026, esse é o parâmetro. Então, vai crescer no mínimo 0,6% e no máximo 2,5% com relação ao período anterior. Esta regra de gastos, que limita a trajetória de gastos, efetivamente, ela vai ser combinada com uma banda de variação do superávit primário, que é o resultado fiscal em cada ano, que o governo apura, subtraindo das receitas que ele colhe e os gastos que ele efetuou. Então, essa banda, ela tem uma variação de 0,25% para cima e para baixo com relação ao PIB e ela tem uma trajetória que foi estabelecida por parte da equipe econômica que vai de 0,5% do PIB esse ano para a zeragem do déficit no ano que vem. Então, a gente sai de um déficit de 0,5% que é a meta para este ano. Chegamos na zeragem do déficit em 2024 e 2025, 2026, a gente já passa a ter superávit e varia entre 0,5% até 1%. Tem dois cenários que a equipe econômica desenhou com diferentes ritmos de esforço fiscal, diferentes níveis de esforço fiscal. Então, esse é o segundo ponto elementar. E o terceiro ponto que é muito importante é a trava que foi colocada do ponto de vista do crescimento do gasto atrelado à receita com um redutor. Então, esse redutor ele vai ser aplicado para impedir que o gasto cresça muito à frente da receita. Então, o que isso significa? E eu vou fazer um exemplo aqui numérico para vocês entenderem onde que as travas se aplicam e como que elas ocorrem. Então, o governo pega a arrecadação acumulada em 12 meses no período anterior, então ele tem que apresentar a lei orçamentária em julho deste ano. Então, ele vai pegar toda a variação da arrecadação que ocorreu entre junho de 2022 e julho de 2022 e junho de 2023. Então, a arrecadação cresceu, por exemplo, eu vou começar com um dado grande. A arrecadação cresceu 10% acima da inflação. Então, teve um crescimento de 10%. Pela regra do redutor, o governo, então, no ano que vem, agora em 2024, ele pode aumentar o gasto em 7%. Então, ele vai pegar o gasto que terminou a projeção, o gasto de 2023 e vai adicionar 7% acima da inflação. Ele vai pegar a inflação, vai colocar mais 10% e aí ele vai ter o gasto que ele pode fazer no ano seguinte. O problema é que se o gasto crescer 7%, pela trajetória do superávit primário, ficaria ruim, o superávit ia ficar muito baixo. Então, o que eles fizeram? Colocaram um limite de 2,5%. Então, o gasto, em vez de crescer 7%, ele pode crescer no máximo 2,5% acima da inflação. Então, esse é o primeiro exercício. Agora, vamos imaginar que a economia entre numa recessão e aí a arrecadação entre um ano e outro, até o momento em que ela é apurada para poder fazer a lei orçamentária, a economia, ela tem uma queda. Então, a variação do PIB é negativa e a arrecadação cai. Então, a arrecadação teve uma variação negativa. Pela regra do 0,7% ou do 70%, o gasto deveria diminuir. Então, em termos reais, o gasto diminuiria. Para evitar que em momentos de recessão o gasto seja negativo, ou seja, ele tem uma variação negativa, então, o governo colocou um mínimo de 0,6% positivo acima da inflação. Então, mesmo que haja recessão, que a arrecadação caia, vai haver um piso. O gasto vai crescer pelo menos 0,6% acima da inflação. Então, você gerou aqui esse espaço de variação do gasto público no sentido de variação de crescimento. Você tem um intervalo de variação de crescimento. Qual é, em essência, a mensagem? Todo ano o gasto vai crescer pelo menos 0,6% com relação ao ano anterior em termos reais. Segundo o teto de gasto, ele cresceria apenas pela inflação passada. O crescimento real acima da inflação seria zero. Esse é o desenho dos extremos. Para que servem as travas? Agora, vamos imaginar que a arrecadação cresceu 3% no ano anterior em termos reais. no ano seguinte o governo tem um espaço adicional de 2,1% que ele pode gastar. Ele fica dentro do intervalo de crescimento possível do gasto ano a ano e ele consegue ampliar os seus gastos em até 2,1%. Isso que significa esse redutor de 70% do gasto com relação à arrecadação. Só que como eu coloquei aqui, isso tem um problema porque você trava ou você faz com que o gasto acompanhe a arrecadação. Então, no momento que a economia está crescendo, o gasto cresce. E no momento que a economia começa a seimar, o gasto diminui. Então, exatamente para mitigar, para diminuir o efeito que a gente chama de pró-siclicidade, que exatamente na queda o governo tem que diminuir o gasto, que é indesejável porque exclui as pessoas de investimento, exclui as pessoas de gastos sociais, pode dificultar o financiamento de políticas públicas. Para evitar isso, então, o governo colocou um limite inferior de crescimento de 0,6% em termos reais. Dito isso, vamos imaginar a situação em que a outra regra, que é o superávit primário, que tem uma banda que pode ser 0,25% acima, 0,25% abaixo, que é a poupança que o governo faz. Vamos imaginar que num exercício, num ano qualquer, o governo não consiga fazer essa poupança, tem uma frustração de arrecadação, o gasto fica mais elevado por conta de algum choque, uma crise, a gente não tenha que passar por isso de novo, mas que tenha uma crise sanitária, que tenha algum evento que mobilize muito gasto público. O superávit fiscal mergulhou, ficou abaixo do piso dessa banda que foi criada para o superávit fiscal, que é a poupança que o governo faz no ano fiscal entre receitas e despesas. caiu abaixo para que o governo não renove essa motivação de continuar gastando acima do que ele arrecada, o que vai acontecer? No ano seguinte, quando você for preparar ali, o governo for preparar a lei de diretrizes orçamentárias para o ano seguinte, em vez de colocar 70% do crescimento da receita até ali, ele só vai poder colocar 50% do crescimento da receita. Então, você penaliza o governo, penaliza o Ministério da Fazenda, a Secretaria do Tesouro, porque no ano anterior eles burlaram a meta. Então, esse é o jogo aqui. Aí você conseguiria fazer o ajuste ano a ano dentro de um período mais largo, que seria de quatro anos, só que você garante que o governo consiga corrigir rota para evitar que haja todo esse alvoroço que ocorre quando o mercado financeiro diz que a trajetória da dívida está fugindo do controle e assim por diante. Então, a ideia aqui, colocar um limite de gasto com o piso, então existe esse limite de gasto, ele é variável, notem que o governo só deu o dado até 2026 e essa é a ideia da reforma, a partir de 2026, segundo a regra aqui, ele pode repactuar isso, caso haja reeleição do Lula, caso seja eleito um outro presidente, ele pode repactuar o que? Os parâmetros sem mexer na reforma como um todo. Então, pode entrar um governo e falar assim, eu não quero ter um limite de 2,5% de crescimento do gasto, quero ter 7% de teto de crescimento do gasto, por exemplo. Pode entrar um governo que seja mais conservador e falar, não, eu quero ter no máximo crescimento de gasto de 1% do PIB e o piso zero. Então, a regra acomoda diferentes vertentes políticas sem precisar redesenhar a regra, sem precisar gerar toda essa discussão, toda essa volatilidade que acontece tanto nas expectativas de mercado financeiro quanto no que diz respeito à pressão da imprensa sobre o governo e assim por diante. Então, a ideia da regra um pouco é essa. E aí, pode voltar, Miguel, para a gente bater um papo? Eu queria só apresentar o básico, mas aí, se a gente tiver dúvidas, se tiver questões, eu fico mais do que feliz em tentar esclarecer isso. É, não, agora está um pouco mais claro, né? mais claro, pode aumentar o gasto até 2,5%, se houver o crescimento, a despesa, pode aumentar a despesa até 2,5%, se houver aumento da receita no ano anterior, né? E se houver uma queda, né? Ou se tem uma medida anticíclica que permite que você aumente 0,6%, mesmo que haja queda. Entendi. O que eu entendo também, André, é que o governo tenta uma engenharia política, né? Para tentar derrubar o teto de gastos, colocar alguma coisa no lugar que seja um pouco mais flexível. Agora, o que eu quero saber, o que todo mundo quer saber, se esse arcabouço fiscal, ele vai liberar, por exemplo, o recurso para investimento e infraestrutura? Isso. Isso ainda não está definido, vai precisar ser definido no texto mesmo da lei, né? Que vai ser encaminhada. Mas me parece que eles vão demarcar, aí eu não sei se vai ser uma proporção, se vai ser um limite mínimo, né? Ou pelo menos um piso para o investimento público. Ao que tudo indica, você vai ter um piso para investimento público. Vamos imaginar a situação em que o governo tenha, nunca ocorre, mas vamos imaginar que ele tem um surto de arrecadação. Como o gasto já está definido com base na arrecadação do ano anterior, então ele não pode aumentar muito mais o gasto naquele ano. Então, naquele ano, teve um superávit que estourou o teto da banda. Então, o teto da banda era lá 1,25% do PIB e o governo conseguiu 2% do PIB de superávit. então ele excedeu o teto em 0,75% do PIB. Nessa situação, no ano seguinte, o governo ganha este espaço de 0,75% do PIB para aumentar os seus investimentos, para aumentar os seus gastos. Aqui entra um elemento de engenharia política que é quanto desse dinheiro a mais vai para exclusivamente para investimento, quanto desse dinheiro vai para gasto corrente, por exemplo. então isso a Câmara já está justamente debatendo, a pressão é para que esse dinheiro vá quase que integralmente para investimento. Roberto Campos Neto já pressionou para que uma parte desse excesso vá para diminuir a dívida. A Fazenda, até onde eu sei, está, não gosta dessa ideia porque a ideia de você calcular a banda do superávit é estabelecer uma trajetória de controle de estabilização da dívida. então por isso não faria sentido você fazer um esforço fiscal maior ao longo do tempo. Então o debate aqui está em torno disso. Aí tem alguns aspectos importantes que talvez escapem mais a quem não acompanha muito esse debate e que tem a ver com, por exemplo, a criminalização da política. A gente teve a partir do governo Dilma principalmente a partir do golpe a gente tem um apagão de canetas. O servidor público as pessoas que estão em posições de poder que tem que decidir então ficam com muito medo de decidir exatamente por conta de todos os processos questões associadas a como o TCU avalia as contas e essa a proposta da fazenda agora é primeiro não ter que fazer apuração do superávit a cada bimestre que era como era feito antes a cada bimestre o governo tinha que ir lá e mostrar olha tem risco de não cumprir a meta de superávit então tem que cortar tem que contingenciar gasto. Isso não existe mais agora você faz esse esforço ao longo do ano e não existe pela regra uma necessidade de você contingenciar gasto a não ser evidentemente que o governo veja que ele vai estourar muito a banda superior a parte superior da banda do superávit primário mas ele pode fazer isso de maneira mais suave ao longo do ano sem obviamente a criminalização bimestral potencial e caso ele bule a regra a meta ele vai escrever uma carta e vai justificar perante o congresso porque ele não conseguiu cumprir a meta ou ficar dentro da banda de oscilação do superávit primário muito bem André hoje também foi notícia uma intervenção do Roberto Campos Neto bastante agressiva ele fez essa declaração no evento juros teria que ser de 26,5% para cumprir metas de inflação em 2023 ex-presidente do Banco Central isso aí se soma a uma pressão muito grande que continua existindo sobre o Banco Central eu sei que a gente está falando sobre regime fiscal só que na apresentação o Haddad menciona também a questão da política monetária que para o Brasil crescer precisa haver uma harmonia entre a política monetária e a política fiscal em tese o governo estaria fazendo dever de casa dele e agora faltaria o Banco Central apresentar também o seu apresentar a sua proposta enfim mas com esse tipo de atitude com esse tipo de postura muito agressiva do Roberto Campos Neto você acha que é possível o Brasil crescer esse ano? se ele continuar desse jeito realmente assim eu acho que a gente vai para disputa aberta porque o que ele está fazendo aqui veja até o subtítulo ele disse que começa a haver uma politização da linguagem muito técnica ele está politizando supostamente a linguagem técnica toda a ata do Banco Central essa última era a ata mais política que eu já vi ele fala ele critica o BNDES em cima de decisões que nem foram tomadas o BNDES fez uma proposta de elevar em 1% o financiamento da economia a emissão de crédito ao longo de 4 anos e ele coloca que isso pode fazer com que o Banco Central suba a taxa de juros uma medida que não foi nem aprovada pelo ONU nem passou pelo Congresso no que diz respeito aos setores que vão receber subsídio e tal e ele coloca isso na ata como um elemento decisório ele vai e diz de maneira muito clara para o Haddad não adianta apresentar qualquer marco fiscal tem que ser um marco fiscal que eu aceito e ele coloca isso no jargão não há qualquer relação mecânica entre a apresentação do marco fiscal e a convergência das expectativas que no jargão é dizer assim apresenta o marco fiscal a inflação corre na direção da meta ele diz não tem essa relação porque isso vai ser condicional a resposta por parte das expectativas do mercado financeiro e de outras variáveis então para mim ele está nitidamente transmitindo para a fazenda tudo que você fizer vai depender se eu gosto ou não para ter o efeito que a gente deseja então com base nisso o Haddad sabiamente já colocou dois slides na apresentação mostrando como que a autoridade monetária pode contribuir com o esforço de estabilização da dívida reduzindo a taxa de juros e mostra dois cenários um cenário reduzindo a taxa de juros em 1% que é muito pouco em face do tamanho da nossa taxa de juros relativamente ao resto do mundo e o outro cenário reduzir a taxa de juros em 2% dois pontos percentuais na verdade o que geraria então uma estabilização da dívida ainda mais acelerada aí eu acho que agora essa harmonização na minha visão vai depender de o Copom colocar o pé no chão Copom na minha visão está vivendo em outro planeta para não ser muito vamos dizer assim muito pejorativo com eles eles estão descolados da realidade a minha coluna da Folha de Amanhã aponta vários indicadores que estão absolutamente divorciados de dados do próprio Banco Central Miguel eu pego dados direto da página do Banco Central direto do relatório trimestral de inflação que saiu hoje em que eles dizem assim tem pressão de demanda onde você vai ver o gráfico do Banco Central ele mostra que o hiato do produto que é o que mede essa pressão ele está negativo ele está contribuindo para diminuir a inflação então como que a ata está vendo pressão de demanda agregada se os próprios dados deles estão indicando outra coisa tem vários outros elementos como desemprego e tal mas enfim nessa situação o BC age politicamente e aí vem o problema hoje eu fiquei respondendo perguntas da imprensa você acha que o Banco Central agora consegue reduzir a taxa de juros e eu respondo se ele estivesse atuando tecnicamente eu poderia te responder sim ele vai agora tem motivo aconteceu aquilo que estava se colocando agora ele tem motivo para reduzir a taxa de juros como ele está agindo politicamente com uma agenda oculta ele se tornou um partido político clandestino ele se tornou um partido político clandestino que responde a vozes não eleitas ele não é eleito então eu não sei como ele age eu não sei se a apresentação desse marco que está agradando a muita gente da Faria Lima no sentido de oferecer previsibilidade de oferecer limite de gastos para ele pode não ser suficiente porque a agenda dele talvez seja outra aí qual é a agenda que eu não vou me arriscar a dizer qual é mas o fato dele agir politicamente para mim levanta dúvidas se ele vai responder fazendo o que ele deve fazer que é começar uma trajetória de redução da taxa de juros e cooperar com a fazenda e estabilizar a dívida e abrir espaço para a gente poder crescer acho que você está sem aula agora vê opa opa a gente vai até 18h30 então vou fazer uma pergunta bem rápida para aproveitar mais uns minutos você mencionou que a ata ela critica o BNDES o que me parece também é como se fosse uma reação o tom político dessa ata uma reação a conferência ao evento foi um evento muito importante muito bom com a presença de prêmio Nobel muitos economistas internacionais o Jeffrey Sachs as pessoas quem não é muito especializado não sabe mas o Jeffrey Sachs ele era um dos principais formuladores de política de estabilização dos anos 80 e 90 muito próximo do pessoal da PUC do Rio que fez o plano real não é alguém assim sabe que você vai se caracterizar como um heterodoxo ao contrário e falando exatamente isso indo reforçando o coro do masoquismo nacional e o André Lara Rezende deu uma entrevista ontem para a Miriam Leitão em que ele critica duramente a arrogância é o termo que ele usa a arrogância dos tecnocratas também ele usa esse termo do Banco Central porque eles eles se arvoraram como um quarto poder também a expressão que ele usa quarto poder e que é um quarto poder ainda superior moralmente aos outros três porque se que quer dar lição de moral então na minha coluna de amanhã na Folha eu comecei com uma metáfora dizendo que a cabine de comando dos aviões de carreira ela foi se tornou um cofre blindado para impedir que um intruso tomasse conta assumisse o controle do avião o problema é que ela não consegue proteger toda a tripulação e os e os passageiros de um piloto tomar conta do avião e querer derrubá-lo e o que a gente parece que está vendo aqui é o Copom fazendo é dizer que com medo de superaquecer os motores do avião ele vai derrubar o avião com medo um medo infundado inclusive então o que a gente está falando aqui na minha visão eu sei que a palavra é forte mas dá a entender que é literalmente um sequestro assim olha nós nos apossamos das políticas do Banco Central a gente vai seguir um conjunto de critérios que não são claros então essa é a crítica que eu venho fazendo ao Banco Central com elevadíssimos déficits de transparência por exemplo o Banco Central ele calcula Miguel que no ano que vem a gente vai ter bandeira vermelha na energia elétrica só que os reservatórios nunca estiveram melhores a gente tem elevação no uso de energias alternativas então onde que no modelo dele ele consegue formular que no ano que vem a gente tem bandeira vermelha e com isso a inflação vai ser maior no ano que vem o que justificaria manter a taxa de juros mais elevada esse ano ele não explica onde que está o papel do hiato do produto que mostra que tem ociosidade na economia afetando por exemplo a trajetória de inflação ele não mostra como que ele diz que a gente vai ter uma trajetória de preço do petróleo que cresce 2% ao ano de onde ele tirou isso qual que é o modelo que ele adota a gente não sabe então em face de uma série de déficits de transparência que deveriam ser resolvidos por conta da concessão da autonomia ao Banco Central na minha visão o Banco Central age politicamente a não fundamentar tecnicamente as suas decisões então ele se arroga a um agente técnico enquanto ele toma medidas políticas e esse é um problema que eu acho que vai ser tratado na medida da disponibilidade de capital político do governo Lula então hoje não dá para tirar o Roberto Campos Neto porque eu acho que no espaço de alguns meses o Lula toma um golpe se ele tentar tirar o presidente do Banco Central hoje então eu acho que o que vai se fazer possivelmente é convocar uma reunião do CMN caso o Roberto Campos Neto não reduza a taxa de juros ou não sinalize uma flexibilidade maior nas próximas reuniões do COPOM e aí é possível que o Haddad convoque uma reunião do Conselho Monetário Nacional e inicie um processo de elevação das metas de inflação para os anos seguintes para pelo menos tirar do Banco Central a justificativa de que ele tem que manter a taxa de juros nesses patamares draconianos e mais uma vez como foi com o caso do Marco Fiscal a gente vai ter muito choro ranger de dente elevação de temperatura gritaria porque como você está notando essa relação não está harmônica então é preciso encontrar alguma maneira na minha visão o ideal seria não ir para o embargo encontrar uma forma negociada de você conseguir avançar na flexibilização da política monetária mas ao que tudo indica eu quero eu quero estar errado eu quero estar errado eu espero que o Roberto Campos Neto e os integrantes do Copom aumentem um pouco a sua flexibilidade diminuam a sua intransigência para a gente poder chegar a bom termo e flexibilizando as possibilidades de crescimento do Brasil muito bom muito bom André muito obrigado pela entrevista agradeço imensamente a sua gentileza até a próxima meu amigo obrigado um grande abraço para todo mundo que nos acompanhou até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto